Olá, o Dia Mundial da Metrologia é um evento anual celebrado a 20 de maio, durante o qual mais de 80 países celebram o impacto das medições no cotidiano das nossas vidas. Uma celebração anual da Convenção do Metro, de 20 de maio de 1875, por representantes de 17 nações, dentre as quais Portugal. Este ano, 2024, o tema é a sustentabilidade. A comemoração marca também o reconhecimento oficial da Unesco, no dia 20 de maio de cada ano, como o Dia Internacional da Unesco. O Instituto Português da Qualidade preparou um conjunto de iniciativas, integradas na comemoração do Dia Mundial da Metrologia. A agenda encontra-se disponível no website e nas redes sociais do IPQ, inclui atividades, tais como aulas abertas em universidades e também o dia aberto no IPQ, onde é possível visitar os laboratórios e também o Museu Nacional de Metrologia. À conversa comigo está a doutora Flor Bela Dias. Olá, bom dia. Responsável pelo Laboratório de Gases de Referência do Laboratório Nacional de Metrologia, no âmbito da metrologia para os gases de referência. O IPQ é parceiro na rede europeia, que desenvolve atividade nesta mesma área. Quais são os objetivos desta rede e que outras entidades ou outras partes interessadas integram esta mesma rede? Portanto, esta rede é a European Metrology Network for Energy Gases. Esta rede é, no fundo, tem como principal objetivo disponibilizar conhecimento científico no âmbito da condição à sociedade e à indústria para apoiar a implementação da transição energética para combustíveis gasosos renováveis, por forma a dar um passo vital na busca da sustentabilidade ambiental. Esta rede tem como objetivo principal também promover a metrologia ao mais alto nível para os gases energéticos na Europa. Estão incluídos nestes gases o gás natural, o hidrogênio, o biogás, o biometano e entre outros. São sempre gases para a produção de energia. Esta rede tem 20 membros, nos quais está o IPQ e também pode integrar outras entidades ou stakeholders. Podem integrar, por exemplo, institutos nacionais de metodologia da Europa, laboratórios de calibração, instituições de investigação, empresas neste setor, nesta área, incluindo fornecedores de gás e também entidades reguladoras ou organismos de normalização. Participando no IPQ em projetos relacionados com a temática da sustentabilidade ambiental, qual é a contribuição para os objetivos desses projetos? Estamos a participar num projeto que é o METCAS, que é Metrology Support for Carbon Capture, Utilization and Storage. Isto significa que, no fundo, é o estudo, é a metrologia que dá suporte ao estudo da captura, utilização e armazenamento do carbono. Este projeto é de extrema importância para o IPQ e tem como objetivo principal, ou tem como missão, desenvolver e fornecer soluções no âmbito da metrologia de elevada exatidão, para apoiar as atividades de captura, de utilização e armazenamento do carbono. Isto é crucial para garantir que as medidas de redução de emissão de carbono sejam aplicadas e, assim, atingir as metas de sustentabilidade ambiental. Este projeto contribui significativamente também no aspecto relativamente à sustentabilidade ambiental de várias formas, nomeadamente na redução das emissões de carbono, no desenvolvimento de tecnologias de captura de carbono e, também, na simplificação da transição para uma economia de baixo carbono. A contribuição do IPQ para este projeto é muito importante e é de várias formas, nomeadamente na preparação de misturas gasosas multicomponente, com o objetivo de melhorar a exatidão e a confiança e a estabilidade das misturas meteorológicas de carbono. Os materiais de referência que nós produzimos, são materiais de referência e certificados, permitem a medição de impurezas de CO2 com rastreadidade meteorológica e, também, fornece apoio à validação de métodos e, também, à calibração de instrumentos que é utilizada em processos de captura de carbono. O IPQ coopera na organização de formação, de workshops e atividades de sensibilização para capacitar profissionais da indústria e da academia nas melhores práticas de metodologia aplicadas a esta área de captura de carbono. Florbella, agradeço o testemunho enquadrador que demonstra as ações levadas a cabo pelo IPQ na promoção de uma maior valorização do papel da ciência e da medição na sociedade e na indústria, assim como na promoção da sustentabilidade. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto